...deira vermelha, treino interrompido, vamos ver a panca aí do... Rodou sozinho, mano. Sozinho, cara, ele foi dado o bico lá do outro lado, entendeu? Olha isso. Olha, tinha uma pedra, algo ali. Não é, é, desnível. Rapaz, fez eco no total do momento. Será que pega... Pega a suspensão em cheia ali, não pega não? Ah, se pá, pega, viu? Rafa Suzuki, ele escapou, perdeu muitas posições. E olha como é que encavalou Luciano Burt, batendo o Lucas Forest, rodou o Gabriel Casagrande. Olha os dois ali. Ove, sim. Pois é, na hora eu tinha sentido ali aquele toque. É, a traseira tava íntegra porque o toque foi na lateral do carro. Exatamente. Foi isso. Falou em toque, eu e o Lito achamos que não tinha havido. Ó, a gente tá vendo agora no detalhe, ó. Foi na lateral. Mas vamos lembrar que... Minha ponta vem Valdera em segundo. O Denis em terceiro, já escapou alguém ali. Me pareceu o Gabriel Casagrande escapando ali, hein? E o Burt? Fez, sabe, hein? Ah, faltou um pedaço ali, ó. O Marcos Gomes e o Cacá Bueno. Seu encalço, depois Robinho Barrichello. Aí vem Felipe Fraga. Escapa. Olha, o Gabriel já veio de lado ali, veio com o Luciano. Luciano empurrado pelo Vitor Gens. Luciano deu um 360 ali com o carro. Um segundo ângulo. Mas não é que um carro, um corpo não pode... Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo... É, que nem física. Você falou tudo. Vamos ver o negócio do Cacá. Cacá mergulhou pra passar o Felipe Guimarães. Esse é o carro do Cacá, ó. Mas alguém empurrou o Marquinhos ali. Felipe Guimarães é o carro 66. Era ele. O Marquinhos rodou exatamente à frente do Cacá. Bateram e ficaram parados ali. Parados ali. Não, não. Foi a Bia sozinha. Foi a Bia sozinha, sozinha. E olha, todos... De imagem... E você sabe quem é o autor da melhor volta da corrida até agora? Olha, o Júlio Campos. Olha, o Júlio devolveu. Júlio Gimenez. Não, tá lá. Foi exatamente nesse momento. Júlio Gimenez, Júlio Gimenez. Aí, ó. Sobrou. O incidente entre o Marquinhos Gomes e o Cacá está sob investigação. São do Cacá Bueno, que agora há pouco ele estava... Olha aí, foi com o Vuga Lima. Não, não. Acho que a Bia foi de novo sozinha, viu? E apareceu que perdeu a... Como vinha o rumbano na traseira do Márcio Campos. Sozinho apareceu. Jonathan Nelo mandando a mensagem dele também. Jonathan Ferreira do Santos. Dizendo que torce para o Marco Cosi. E torceu para o Felipe Fraga. Alguns anos atrás. Veio muito rápido. O Dênis veio pela Zebra. Desgovernado. O Márcio tentou colocar por fora. Aí não é nem dizer que o Dênis acertou o carro do Márcio. O Dênis estava desgovernado. Já era passageiro, né? Você tentar, depois de ver... É igual o comentarista de arbitragem de futebol, né? Ele veio o replay 18 vezes e falou, ah, foi ou não foi. Mas o Márcio Campos talvez devesse... E algumas fichas aí, o Guto Matiasi também. Olha o que sai de traseira. O Felipe Donato. Foi para a grama o Felipe Donato? Aí acaba batendo. A. A. Ele passou por cima. Ah, ele ter arquiteto. Ah, éi é, éi, éi. Non éi éi! Éi é, éi. Não, enfim. Éi é, uma linha candidata. Queille dommagem. Queille dommagem. Foi na primeira viragem do circuito, e é Joelmire que chegou ao interior, um pouco em braque, vamos dizer. Sim, enfim, ele estava ao interior. Oh, chute Antonelli! Ele vai atravessar a pedra, foi muito calor. Ela fez toneladas. Essa é o inconveniente de ir. Não vai ser seguro, mas... Isso parece horrível, porque o carro vai voltar na pista. Um, sim, o guarda é rápido, eu vou poder lutar. Tremendo muito, muito caro. Tarko está agora guardado. Ele está tiptoando, ele não está no throttle. Não. E aí, o faring. Vamos ver ele ir para baixo. Oh, está indo para o corno, não é? A fronteira, ele está levando para ele. Sim, está chegando com o poder, saindo de 9. Então vamos ver uma imagem... O que aconteceu? O que aconteceu? A chute de Luca Marini. Quem fez um insight. E o Corci, os dois passarem de Antonelli. Oh, atenção! C'est o Corci, que a fez tombar! Ele fez a tombar Nakagami! Corci, meio que responsável, porque ele está dentro. E é Nakagami que... Ele ficou um pouco nervoso. Porque ele sentiu um piloto pressa. Ele sentiu um piloto pressa. E o que ele fez? O que ele fez? Então... Ah, o segundo! Oh, Pirô é morto, então é o fim da sua desafio. Ele está no lado. Aqui, o lado. Aqui, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, a moto resiste um pouco. O piloto também. Ah, bom! E aí, o tempo! Aqui, o temos que ver essa chute de l'avant. Para Lorenzo, no longo, o tempo, o tempo. Plonga, você vê? Nobre, o tempo! E aí, o tempo! Voulou a chute de l'avant para Rossi. E a revoi essa chute de l'avant. Rémy. E aí, o... Ah! É então, ele está ali! Ele está tirando. E aí, o tempo e depois ele percute Divizioso. É ele que ele está! Que ele estava sempre um pouco ratado. Mas, malvêsemente, não é passado para Dani Pedrosa. Que de 6e Cheio de Crocelot E agora Agora o outro piloto Honda Que tombe a 100 turn E o 2e Bras